Mas está perigoso? Está perigoso, está tipo muito perigoso mesmo. Perderam drogas, perde-se drogas, perde-se armas também com a polícia na operação de ontem. Então eles já estão um pouco mais nervosos. Ayer, houve tiroteios, mataram policias. A coisa está recontra caliente, ou seja, não caliente, recontra caliente o bus me disse que é muito perigoso. E se uma pessoa que vive em Lafayla te diz que é muito perigoso, deve ser extremamente perigoso, pelo menos para a minha concepção. Está com medo você? Claro. Aqui teve operação ontem, cara. É um dia, ou seja, a gente conhecia. Se eu pensei que havia vivido tudo... Hoje eu senti que me pônei a ver disparado. Tranquilamente, o que aconteceu? Apenas entramos, nos disseram, levantem-se! Já a remera nos pararam na porta. Nos disseram que são policiais. Ando aqui atrás, me estão mirando, todas as pessoas me estão mirando. Ou seja, não sabem o que é. Gordo, fiquem atrás. O que andam? Aí quando ele estava sentando pipa, o carro está correndo. É normal. Não é normal. Não é normal. É um tiro aqui. Isso é um tiro. Os lugares mais abaixo da Ciudad de Deus, que eu acho que são os lugares mais abaixo. Um tiro aí. Miren, outro tiro aí arriba. Tudo isso são tiros. Ou seja, é algo que venimos vendo. Tiros, 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 tiros. Ao lado da cancha de futebol. Vamos finalizar o vídeo. Creo que foi uma das experiências mais fortes que vivi. Realmente pensei que me iban a tirar. Nunca, jamais vi uma realidade tão dura como a de hoje. Mientras tanto, vão passando os helicópteros da operação policial aqui arriba. Amigos, amigas, novo vídeo desde Rio de Janeiro. Me encontro en uma favela que supo ser a mais perigosa e uma das mais pobres. E é por isso que se fez uma película de ela. Muitos a conhecerão. Se chama Ciudad de Deus. Estamos com Gus, um amigo que me acompanhou. Estamos com Diego, um irmão meu que me está acompanhando também em este viaje por Brasil e por América Latina. Precisamente íbamos a venir ayer a esta favela, mas houve uma operação policial muito grande, onde, entre outras coisas, mataram a um policia. É por isso que não pudimos ir. E decidimos vir hoje. A coisa está que arde. Vão haver helicópteros, vão haver móviles policiales. Nos recomendaram não vir. Mas como eu amanhã me volvo para a Argentina, quise venir a conhecer ela igual. Vamos ter que estar com muito cuidado. Vamos dar uma voltada por aqui. Gus fez os contatos que tinha que fazer, mas nos disseram que vayamos com cuidado e tratemos de fazer a volta rápida. Mas para contarles basicamente, agora estamos na entrada, para contarles algo rápido, é que a cidade de Deus tem quase 40 mil habitantes. E hoje em dia, como que, em teoria, esta primeira parte está liberada do tráfico de drogas. Então, as operações policiales passam todas por aqui e vão direitamente ao mais alto, que é o morro. O tráfico está no morro, não? Estão concentrados lá em cima no morro, no ponto mais alto lá. E ontem, como teve operação policial, os meninos devem estar muito nervosos. Perderam drogas, então perde-se drogas, perde-se armas também para a polícia na operação de ontem. E aí os meninos, geralmente, conseguiriam filmar tranquilos, né? Se não tivesse acontecido essa operação. Mas como aconteceu, então já estão um pouco mais nervosos, com um monte de perda, né? E aí talvez se gere um momento de a gente fazer algumas coisas aqui, e se possível, se eles deixarem a gente filmar lá em cima, não tem problema. Quem controla aqui? Com mando vermelho, então. Agora vamos de volta à câmera um pouco, e, enquanto, vamos contar um monte de data sobre a favela. Assim que, bom, acompáñenme em esta nova visita a outra favela importante de Rio de Janeiro. Apoyen, os invito a suscribirse ao canal para ir vendo todos os vídeos que vou fazer na América Latina, na Europa. E, bom, vamos a dar a volta e bem-vindos a Ciudad de Iros. Miren, aí não sei se se chega a ver o helicóptero, mas, bom, estamos em plena operação policial. Sempre uma canchinha de futebol na favela. Tremendas canchas. Tremendas canchas, sim, sim, sim. Aí estão as barricadas. Vamos fazer uma voltinha? Sim, sim. Essa barricada significa que aí já está bajo o controle. Ou seja, que vamos tratar de dar uma volta antes por aqui fora, para mostrar como está a vida normal. Por que o diretor fez o filme da Cidade de Deus? Será muito perigosa antigamente? Não, né? Porque antigamente não tinha o poder para dar o que tem hoje, assim. Mas o filme foi mais para retratar uma realidade, sabe? Era para retratar uma realidade que tinha naquela época ali, né? Que tem até hoje, mas naquela época era uma realidade totalmente mais... Era muito mais concentrada, né? E era tudo mais concentrado. Hoje em dia não. Hoje em dia tudo se expandiu, né? Então muita coisa se expandiu, o crime se expandiu. Bom, também algo importante que é... Mientras veníamos chegando a Cidade de Deus, passamos por Barra do Tejuca, que é um dos lugares mais ricos. Ou seja, de maior poder adquisitivo. E é como muito forte o contraste, né? Passamos na Vila 31 de Argentina, passamos em um monte de lugares onde... A poucos quilômetros está uma favela, onde o porcentagem de pobreza é muito alto. E está o distrito, o Hilton, casas gigantes... Onde os barrios de maior poder adquisitivo. Hago esta pausa no vídeo para contarles que já tenho página web própria. Eu fiz com uma empresa que se chama Odu, que é uma plataforma em linha que também te dá muitas aplicações para gestionar o negócio. Uma de todas essas aplicações é a que me permitiu a mim ter minha própria página web. Odu nos dá a possibilidade de ter página web totalmente gratuita de por vida. Isso é uma loucura, agora eu vou explicar como é. O primeiro que temos que fazer é ir ao botão de Comence agora, que é gratis. Aí te vai mostrar toda a gama de aplicações que esta página te oferece. Nós vamos elegir sitio web. A partir daí te vai dizer que é gratis, com usuários ilimitados por sempre. O primeiro é definir tu objetivo. Depois, elegís la paleta de colores. O terceiro passo é agregar páginas e funcionalidades. E finalmente, elegís tu tema. E já, assim, te queda armada a estrutura da página web. Que simplesmente arrastrándola, la podes personalizar. Assim que, se estão pensando em armar sua própria página web. Odu.com é uma excelente opção. Aí que? É, porque entrar por lá. É tipo, entrar por lá pra gente. A gente vai poder filmar quase nada. Porque tudo ali é ruim de filmar pra caralho, assim. Se você entrar por aqui e vir fazendo essa abertura tem que sair na frente aqui de novo. Entendeu? A gente seria melhor. Mas tá perigoso? Tá perigoso. Tá, tipo, muito perigoso mesmo, assim. Tá, praticamente... A área... A área, por exemplo... A área que o crime comanda uma área inteira, né? Uma área. Então, a cidade de Deus aqui é uma extensão. Tem duas entradas. Se a gente entrar por aqui, a gente vai poder filmar quase nada. Entende? A gente vai poder filmar muita coisa. O ideal é você filmar a favela que o tráfego não tá tão presente igual lá. É a coisa de abaixar a câmera, de não poder filmar. Tem sempre essa negociação, né? Então, lá, eles são muito presentes porque eles andam, eles... Então, praticamente, a gente vai ter que ficar o tempo todo com a câmera baixada. Você vai poder olhar. A gente vai poder filmar, entendeu? Então, o ideal seria a gente entrar pelo outro lado, né? E aí, conseguir pegar um pouco da favela lá e tal. Depois a gente sair por aqui. Se dá pra gente filmar, a gente filmar. Beleza? Beleza. Mais tranquilo. Aqui é foda. Aqui é foda, mas aqui é... Bom, os que vieron os outros vídeos das favelas de Brasil entenderão como funciona. Eu expliquei, mas eu vou explicar. Basicamente, o território está controlado por uma facção, generalmente, da organização. Por uma organização que é, por exemplo, a mais grande e a que também controla aqui é o Comando Vermelho. Então, há unidades pacificadoras da policia que o que fazem é entrar para controlar o território. Algumas controlam, que sei eu... Por exemplo, a Rosinha, a Virigal, são favelas que foram pacificadas. Mas outras onde só está a garita de policia e ao lado há uma barricada da organização que controla esse território realmente. Por exemplo, no último vídeo, quando fomos a a mais peligrosa de todo Brasil, que se chama Complejo Tolemão. Está uma das garitas totalmente incendiadas. Uma das comisarias que tinha dentro da favela totalmente incendiada. Como dizendo, aqui não controla a policia. Que passa? Em Ciudad de Deus há um controle do Comando Vermelho. Há uma, em teoria, pacificação em 2009. Mas como vimos ayer, houve tiroteos, mataram policiais. A coisa está recontra caliente. Ou seja, não caliente, recontra caliente. Gus me disse, é muito perigoso. E se uma pessoa que vive na favela te diz, é muito perigoso, deve ser extremamente perigoso. Por menos para a minha concepção. Então, o que estamos fazendo agora? Estamos rodeando toda a favela. Estamos caminhando já há bastantes minutos para tentar entrar por a outra entrada. A ver se está um pouco mais tranquila. Porque aí, onde veíamos a barrigada, estavam todos os puestos de la... Estavam todos os puestos, onde a gente tinha armas largas. Ou seja, armas que na minha vida vi. Jamais me imaginé que iban a ser assim. Jamais me imaginé que iban a haver esse tipo de armas se não era uma guerra. Mas, então, era... Então, estamos tratando de entrar por outro lado, onde há menos controles do Comando Vermelho. O nome dele é Bala Perdida. Bala Perdida. Bala Perdida. Bala Perdida. A gente tem que ver o nome de cavalo. O nome dele era Bala Perdida. O nome dele era Bala Perdida. O nome do cavalo era Bala Perdida. o mundo fica muito nervoso, então os caras às vezes dialogam com a gente uma coisa e depois eles vão falar assim, porra, mas caralho, acabou de ter uma operação, tu não pode filmar em dia de operação, tu não pode filmar um dia posterior de operação, então o ideal seria a gente conhecer, abaixar e quando ele se sentir confortável a gente filmar, sabe? Mas você falou com quem? Então, a gente falou geralmente com a secretaria, que é a galera que está aqui, e eles geralmente articulam pra caramba aqui no território, então já tem uns amigos aqui no território, né? E aí eles trocaram uma ideia, falou que é super importante. Olha a cara lá, cara. Para falar aí. E aquele vídeo aqui é muito bem, né? Abaixa aqui, levanta ali, isso é importante, enfim, não é isso? Mas cara, se você tem medo... Eu tenho, eu tenho. Com a câmera eu tenho. O ideal seria, por exemplo, vamos fazer o seguinte. O que a gente faz? A gente entra, né, sem filmar, a gente vai a alguns lugares, fala, troca a mulher com algumas pessoas, se a gente sentir a vontade pra filmar, a gente filma, sabe o que é? Eu tô com medo, por exemplo, não sei como é que funciona lá. Mas aqui, quando tem uma operação, a gente não filma o dia de operação. No dia posterior, é o dia que os caras mais perdem arma, drogas, então ontem foi apreendido, por exemplo, foi apreendido mais de 30 quilos de lacunha, entendeu? Mais de 30 quilos é uma perda muito grande, é uma perda muito grande, sabe? Vai ser uma caminha. Não, não dá pra tomar mais. Foi apreendido, a Carol falou que foi apreendido mais de 30 quilos de lacunha. De drogas? Ontem. É, ontem. Então os caras devem estar assim já, ó. Entende? Aí é aquela situação que a gente vai pegar. O ideal seria a gente baixar, aí a gente vai dando a volta por dentro da comunidade, vamos olhar, vamos dar uma volta, e aí que a gente vai se sentir de confortável, de velho e filme. Beleza? Só pra gente conseguir entender um pouco isso. Ali na frente tem até um cara já, olha, olhando pra gente, temos que ir lá direto. A gente precisa realmente manter essa parada, porque aqui eu não tenho o controle que eu tenho lá, não. Os caras vão pegar a gente, vai levar a gente. Você aqui, você não controla? Não, aqui não. Então, baixo aqui. Baixo aqui, guarda lá. Guarda, guarda aqui. Ok. Bom, se eu pense que havia vivido tudo, hoje eu senti que me ponia a ver disparado, tranquilamente, o que passou? Estou aqui há uma hora e meia aqui dentro da cidade de Deus, recorriendo o app, e tentando pedir autorização. Apenas entramos, nos dijeron, levantense já a remera, nos pararam na porta, nos dijeron, pensamos que são policiais, recuerden que ayer houve um controle policial, nos dijeron, levantense a remera, dense a volta, e aí quando estava de espalda, eu disse, chau, me tiraram. Estavam aí os pibes, claro, meu contato, em teoria, havia falado com alguém que que hoje já não estava, ou seja, como que a partir de da operação policial, como que a organização se deu volta, ou seja, como que se foram todos para qualquer lado, como que há um quilombo tremendo na organização agora mesmo, e nada, e nos estivou aí, estive falando com uma pessoa que tinha um rifle para, ou seja, com o arma aí na mão, e agora vou dar volta um pouco para filmar o que me van a deixar filmar, um pouquinho, uma senhora, uma senhora apareceu de lá nada, que conhecia a Gus, e ele disse, veni comigo, se vê que o marido da senhora é picante, me disse, veni comigo, nos chegou a falar com alguém que tinha um arma aí, e nada, então agora estou um pouco, ou seja, me está mirando cá atrás, me está mirando, todas as pessoas me está mirando, ou seja, não sabem o que é, ou seja, e agora estamos esperando a autorização para poder filmar, então, está tudo bem aqui? os meninos aqui atrás? aqui não tem boca, aqui dá para filmar, pode chegar lá, eu falo, o Alexandre de Pan, eu vou dar um filmado, valeu, quer falar aqui um pouquinho? depois de falar na feita? não, então bora? sim, bora, 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 está tudo bem? eu falo um pouquinho, deixa para eu falar lá, tá bom, tá bom, tá bem, bora, 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 miren, toda esta parte é a parte, a melhor parte de Ciudad de Dios, aqui se gravou a película, está a parte mais, tem obras, tem serviços, não sabem o que vamos a ver agora, acho que são as situações mais frágiles, gordo, fiquem atrás, que anda? está tudo bem? esta é a parte onde estão os serviços, depois há asfalto, a senhora que está em frente com o bus, é a que nos está levando, ainda assim não temos a autorização do capo, então é bastante arriesgado, mas é o que vou mostrar, agora estamos saindo de um lugar onde a senhora me disse, aqui filmem, e aqui embaixo, aqui embaixo, o que você falou? O que você falou? Você vai falar um pouco com os caras, com os meninos. Posso falar? Aqui, estamos tranquilos. Agora está a parte mais tranquila. Oi. Tudo bem? Eu sou argentino e estou fazendo um vídeo da cidade de Deus. Você está trabalhando aqui? Eu trabalho na rua. Na rua. Está bom na favela para morar aqui? Para mim está bom, porque eu já moro aqui há 50 anos. É as crianças jogando ao mesmo tempo. É a moto passando. Todo mundo se entende. Está feliz? Você está feliz? Aqui é tranquilo. Que bom. Muito obrigado, senhor. O que você pensa do filme da cidade de Deus? Gosta do filme? Eu vivi aquilo ali. Mas gostava do filme? Está legal o filme da realidade das pessoas? Os caixas baixas eram grandes, eram pequenos. Eles tomaram a pipa de mim e estavam soltando pipa. A gente tinha que sair correndo. Porque eles vinham. É. Eu morava do lado de lá. Aqui não existia não. Aí quando a gente estava soltando pipa. Eles vinham pela antiga triagem. Que hoje é o barro vermelho. Aí pegava a linha da gente. A pipa. A gente pegava e ficava correndo. Aí é aquilo que segue, né? É normal. Normal. Muito obrigado, senhor. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Booth. Estão os pibes na rua jogando no futebol. Os pibes no futebol. Tranquilos. Gordo, dame tu opinião do barrio. Que fomos vendo? Está como dividido. Primeiro o principal é que é uma favela pouco convencional. Porque é horizontal. É baixa, claro. Como na rua em Argentina. E depois que é a primeira parte. Como na entrada do barrio. É super vulnerável. Já quase gente tem indigência. Indigência total. Sim? Oi. Eu sou argentino. Eu também gosto de futebol. Tudo bem? Eu sou argentino. Eu sou argentino. Muito obrigado, irmão. Você joga futebol? Altinha ou futebol? Futebol e não? Futebol. 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 Posso? Futebol. Vai. Vai, Casputinho. Vai. Isso. Isso, pai! Futebol. Vai, é? Vai... Futebol. Futebol, não adianta... Bom dia... O que você faz? Vai para a escola agora? Sim, eu vou entrar para a escola. Sim? E você está jogando futebol todo dia aqui na rua? E não tem problemas? Não. Está tranquilo. Você gostaria de quê? De trabalhar de quê? O que gostaria de ser? Jogador de futebol? Sim, quero ser jogador de futebol. Você quer ser jogador de futebol? Como quem? Como Neymar ou como... Eu gosto mais do jiu-jitsu, mas... Jiu-jitsu gosta? Que bem, que bem. Como Neymar. Como Neymar? Que bom. Muito prazer, amigo. Neymar ou Messi? Não. Neymar. Maradona ou Pelé? Pelé, claro. Mas por quê? Por quê? Esse é o meu canal. Está bom? Você quer se inscrever? Quero. Sim, quer? Quero. Olha quantos seguidores que eu tenho aqui. Não, não é isso. 60 mil. Está bom? Que isso? Que isso? 60 mil pessoas. Vamos olhar isso. Cara, o que você quer se... Valeu, pessoas. Se inscreve no canal. Eu quero ser jogador de futebol quando eu crescer. Você é craque, hein? Muito obrigado, irmão. Como é seu nome? Fala seu nome. Meu nome é que é o inglês Anso. Como? Enzo. Enzo? Você que tem ideia de falar inglês. Inglês? Você gostaria de falar inglês? Fala. Fala, eu. Mas eu falo espanhol. Eu não posso falar inglês. Mas... Eu não falo. Fala, fala para ele. Gringo. Entendo um pouquinho. Quem é gringo? Ele, fala gringo e fala inglês. Gringo. Eu sou Diego, eu sou de Dirty. Que? 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 Bueno. Eu vou seguir contando porque realmente foi... É. Está sendo. Estou adentro. Estou caminhando hace 1 hora, mais ou menos. Estuvimos falando com um dos postos de armas. Aí não. Ok. Ok, 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 ok. Bom, assim está a situação, hein? É impossível, a senhora está jogando e dizendo que filmem, mas que não se enterem, porque ainda não temos autorização. Aí adentro, não mais? Eu gostaria de filmar aqui. Aqui são as moradas. Eu não posso ir para lá? Agora não. Agora não? Ok. Tiro aqui. Olha, isso é um tiro. Ou seja, com essa tranquilidade, eles dizem. Tiro, está bem. É comum? É comum. Muito comum aqui. Tiro é muito comum. Agora você está abaixo? Tem que abaixar? Sim, sim. Agora você tem uma sonrisa, mas faz 30 minutos. Ele estava, cara. Ele estava meio... Agora estamos entrando... Sim, agora estamos entrando em lugares... Os lugares mais baixos da cidade de Deus, que eu acho que são os lugares mais baixos. Tiro aí? Olha, outro tiro aí arriba. Agora estamos indo aos lugares mais baixos. Então, para você sempre... Tiro também aí? Cara... Outro tiro aí. Bom, e aqui temos como uma pileta. Realmente, assim... Assim é tudo o que agora vamos a ver. Olha, atrás meu também. Olha isso. Eu não consegui pegar aqui, a gente já saia lá. Sim. Vamos? Sim. Agora vamos ver com a câmera um pouco mais alta, mas atento porque não temos autorização. Não, é isso. Realmente é o mais baixo que eu vi. Incluso em meu país, nem sequer havia visto esse nível de pobreza. Aí, por exemplo, lá atrás estão os pibes. Então, eu também vou com a câmera um pouco escondida. Adelante meu, tem uma pessoa que está tipo de... Em as esquinas, olhando que ninguém passe. Então, apenas se vê de volta, vou guardar a câmera. Assim é tudo, muchachos. Mas isso nunca se fez, nunca se met... Ninguém entrou a Cidade de Deus e hoje estamos podendo entrar a mostrar o mais profundo de uma das favelas mais baixas de todo Rio de Janeiro. Você dizia que havia muitos chicos na rua, não? Hoje é miércoles à manhã e é como... Como que há muitos chicos na rua, não? Estão chegando aos chicos na rua, não? Porque agora vão perguntar se terminou esse colegio ou o que aconteceu. Não, não, não. As crianças, as crianças, sigam o colegio ou não? As crianças no colegio, estudam, etc. Estudam. Estudam, mas ele falava que há muitas crianças na rua. Estudam. Mas estudam, mas outras não, não é? Não tem vaga, porque não tem vaga na escola. Não tem vaga? É, vaga. Para estudar. Mas normal, não tem vaga. Mas na escola a maioria não tem. É, a maioria? Oi, gente, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, boa tarde. Muito bom? Boa tarde. Muito bem? Obrigado. Boa tarde, boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Faça amor e coração. Muito obrigado. Amém. Levanta, levanta. Eu trabalho com todo argentino aqui. Estou filmando uma realidade maneira. Oi, meu amor. E tal, é, pô. Troca ideia aí com todos os trabalhadores. Estou vendo esse mundo aí. Estou vergonhoso. Que vergonhoso. Troca ideia. Estou vergonhoso. Oi, tudo bem? Estou falando um pouquinho sobre o seu trabalho. Nossa, pode? Ah, esse é seu. É meu, é meu amigo. Ele é o... Tudo bem. Muito prazer. Muito bom. Trazer. Leu. Leu. Aqui. Ah. Ele. Você vai ver rir? Eu preciso, cara. É? Claro. Eu preciso um. Olha, o que você pode fazer pra mim? Abarcar a Sony. Marcar. Pé, 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 pé. Sabe o que é? Isso. Abaixar um pouquinho aqui. Voltar aqui do lado. E fazer o pé. Vamos? Perfeito. Vamos aí? Vamos. Bom, eu vou ser um cortecito. Não sei o que eu já venho a... Já abaixar um pouquinho. Já baixar um pouquinho. Ih, essa câmera é legal, hein? É, gosta da câmera? E faz quanto você mora aqui? Quarenta anos. Quarenta anos? Isso. Ok. E como é a Cidade de Deus? Você gosta de morar aqui? Bom, muito bom. Aqui as garotinhas são tudo... Uau! É, aqui é bom demais. É, aqui é. Sim, é tranquilo. É. Sim. Cara, eu visto a... A filme, eu olhei o filme do Cidade de Deus. Ah, mudou muita coisa. Hoje em dia, cara. Não, eu não gosto disso. Ele gostou do filme ou isso antigamente? É, antigamente era feião, pô. Hoje em dia, tudo é asfaltado. Tem mercado grande. Tem banco, tem tudo. Vai conseguir uma garotinha? Você conseguiu? Não conseguiu. Não, não. Não, não. Ainda não. Ainda não. Ah, você vai conseguir, meu amor. Você vai conseguir pra mim? Consigo? Cara. Nada, eu vou te deixar lá meus apres. Vai lá. Não, mas eu não quero pagar, é? Vai pagar? Não, pagar não. A garota, a boniteza. Claro. Nada consegue, que é bonita. É, é, é. Ué, consegue, cara. Tem pessoas boas, entendeu? Mas... Pessoas que não se veem. Mas as pessoas falaram que na favela, eu tenho que ter cuidado com a garota. Sim, muito cuidado, porque às vezes pode ser mulher de alguém. Tem que estar com uma pessoa e não estar não com ele, porque que conheça. Entendeu? Entendeu. Entendeu? É, porque acontecer esses fatos assim é perigoso. Cara, eu tava caminando no muro. Tiros. 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 Cara, é normal. Ah, o lance de tiro? É onde a polícia entra, igual um maluco, né, cara? Atirando. É onde a operação, quando eles vêm, os caras vêm sem dormir, vêm mal dormidos, não sei o que acontece na vida de um policial, chega aqui, já chega, tchau, meu mano. E a memória, tudo termina assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. É de bomba. É um tiro? Um tiro, muito tiro aqui, ó. Tiro? Quanto? Também? Quanto? Outro tiro? É tiro. Tiro da polícia? É. Pode colocar a mão, ó. Cara, então a bala entrou e saiu? Entrou lá e saiu aqui. Ah, entrou lá? É, aqui eu coloquei uma borracha. Uma borracha? É, pra alienar o sangue. Pra tirar o sangue que sangrou por dentro. Ah, uma borracha. Então você abriu aqui? Isso aqui foi um tiro de bala perdida, cara. Tira de bala perdida? É, aqui no começo do beco. Tu viu? Vocês vieram por aqui, por trás? Eu tava passando no beco, começou o tiroteio, tomei um tiro de carinho. Caralho. É, aqui dá todo mundo acostumado a tomar um tiro, cara. De bala perdida, isso já é normal. Ó, o rapaz, um tempo atrás, ele tava com a furadeira em cima da Liza ali. Aí ele botou a cara com a furadeira na mão. O policial pensou que era uma arma. Mirou no rosto dele. Deu-lhe um tiro. Entendeu? Que o rosto dele fez assim, ó. Ó a melancia. O cara ficou vivo. Se tu ver as fotos, tu fala que esse cara morreu. A cabeça dele explodiu assim, ó. Sério? Um pedaço de carne aqui assim, ó. Valeu, gigante. Muito obrigado, irmão. Valeu, valeu. A gente se vê. Eita, caralho. Gosta? Porra. Sim? Caralho, brasileiro. Filha da puta. Agora sou brasileiro. Agora sou brasileiro. Para com isso de gringo, porra. Cara do Brasil. Agora tu és... Tamo junto, porra. Tamo junto. Gosta, fala pra gente. O que aconteceu quando a gente queria filmar a entrada no princípio? Que ele falou como... Que isso e isso, não? Então, na primeira vez o amigo lá, que ele tava lá, ele pediu pra gente levantar a camisa e dar um giro pra trás. É. Não, chega pra trás. Aí não. Agora você tá sorrindo, né? É, eu tô tranquilo. É, eu tô muito assustado, muito assustado. Se o Gus tava assustado, imagínense como estábamos nós outros, né? Que te digan, levantate la remera, un chão com armas, date vuelta. Já tá, eu sou pollo, eu disse. E Fuchivo, sempre em Brasil. Amigo, como te estás yendo a Ciudad de Deus? Como lo estás vendo? Bien. Se pode mostrar uma foto? Vamos lá, mostramos a foto, mas... Não, não há outra foto. Que não a veas Gus, mirá. Se ve? Assim era o muñeco que nos dijo, che, dense vuelta, levantense la remera. Estaba borracho el peluquero, decís? Por isso. Miren lo que son las canchitas de fútbol. El potrero de Brasil está... Explotado. Con pasto sintético. Espectacular. Tiro barba. Creo que mi sangre tiene un poquito de barba acá, no? Me usou justos de tu tomote. Farbier. Tiro. Ah. Miren. Miren. Todo esto, son tiros. O sea, é algo que venimos viendo. Tiros, 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 tiros. Al lado da cancha de fútbol. Atrás, los pibitos, jogando. Pero esta é a realidade de Ciudad de Deus. Es decir, no creo que no se puede hacer nada. Entendido? Para él, es bueno cuando se salta algo. Sí. ¿Qué te dijo? Fala, Talita. Fala, por favor. ¿Vocé ficou branco, vermelho? Ahora vas a ser carioca. Está con el corte de carioca, del Rio de Janeiro. Si tú eres gringo, no. Soy argentino. ¿Qué? Talita es como un ángel. Es como que nos estábamos yendo ya. Nos estábamos yendo. Gus estaba recontra cagado. Gus, vos estabas recagado, amigo. Dejate de joder, no te hagas el bravo que estabas recagado. Nos estábamos yendo y apareció Talita de un pasillo. Y lo saludó a Gus. Se ve que son amigos de chiquitos. Dijeron, vení conmigo que no pasa nada. Talita, dos ovarios. Agarró el Talita, pasó por el control. Dijo, no, no, están conmigo. Chau. Y nos fuimos a caminar. Y en un momento Talita se cansó y me dijo, Che, sacá la cámara, ya fue. Pero Talita no tengo autorización. Ya fue, sacá la cámara y no pasa nada. Dijo. Bueno, listo Talita. Talita conducción. Bueno, ahora estamos entrando como en el medio de la selva. Acá lo que había eran todas casillas hace unos años. Y el estado demolió todo. ¿Qué te gustaría decir para las personas que no conocen la ciudad de Dios? Yo estoy mirando todo. Que fuera de la ciudad de Dios es una maquillaje. Dentro, usted ve que tiene la realidad de la ciudad de Dios. Porque por fuera, usted ve asfaltado, usted ve luz, ve esgoto. Pero entra dentro de ella para ver como es la realidad de la ciudad de Dios. Es otra. Si se hace mucho calor, acaba la luz. Si se hace mucho, no hay luz. Tiene muchas familias carentes. Y muchas mamas que solo querían una oportunidad de tener un trabajo. Bueno, miren. Así está haciendo un poco por adentro. Miren, no? O sea, miren esto. ¿Entendieron que ustedes están diciendo que yo trabajan? Sí, 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 sí. Por aquí, oh. Por acá. Pero bueno, esta parte es la más baja. Miren la situación. Ahí están armando las casillas. Fíjense cómo está. En esta imagen. Buenas tardes. ¿Quizemos aquí un poco de sal en la frente? Sí. ¿Filmando? Sí, claro. ¿Vamos? Buenas tardes. ¿Qué es ahí? Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Miren cómo es. O sea, esto es lo más bajo. De todo Río de Janeiro. De todo Brasil. Está acá. ¿Qué tal? No la tenemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué tal? Buenas tardes. e até hoje ele ainda não deu uma posição, ele deu um duro esse aí a cidade tem novos moradores? muitos que ficaram desabrigados lá, vieram pra cá a gente queria só uma vida melhor, um asfalto, uma luz e que o governo dê mais oportunidade pra gente viver porque nossas crianças estão crescendo e esse que é o nosso medo de crescer e não ter oportunidade de ser feliz porque é uma coisa que a gente não está tendo felicidade aqui também pode ser, aqui não tem problema não aqui também pode ser, aqui não tem problema não aqui não tem problema bom aqui vamos terminar o vídeo vamos finalizar o vídeo acho que foi uma experiência mais forte que vivi realmente pensei que me iam tirar esta é a realidade da favela esta é a realidade da favela nunca jamais vive uma realidade tão dura como a de hoje, as pessoas vivendo em situação de indigencia e que sei eu gordo veni um pouco o pensamento que me deixa a mim é que os territórios quando têm uma organização como que a gente se sente tranquila obviamente que não posso justificar o trabalho de alguém que trafica enquanto estão passando os helicópteros da operação policial aqui mas que opinas vos como ve as favelas que têm proteção e as que não devem estar esta é a verdade que está em um contexto de muita vulnerabilidade mas também está inmerso em um país que tem um contexto social de muita gente onde me parece que os serviços não alcançam e me parece que o Estado não está presente em todos os lados que deveriam estar mas a diferença com muitos lados de Argentina é isto é um pibe com um M16 que ainda na Argentina não o temos e temos que aprender a que é o que vem isto é tudo de cá Ciudad de Deus como nunca nadie la mostró espero mostrar uma realidade que aporte ao conhecimento que muestre algo diferente espero que les tenha gostado este vídeo apójenlo com um like os invito a suscribirse é uma maneira de apoiar meu trabalho também e nos vemos na próxima realidade do mundo